Olá pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Veja Sound Vou fazer um videozinho rápido aqui, eu sou o André, o cara que faz a parte elétrica aqui O que que acontece? Vou mostrar pra vocês onde fica localizado o fusível Que protege a alimentação no sistema de trava elétrica original desse carro Porém, se as travas do teu carro pararam de funcionar e você está suspeitando que é fusível Então você vai olhar nesse local que eu vou mostrar pra vocês Confere se ele está queimado, se estiver queimado substitua Você vai substituir pela mesma amperagem Se ele voltar a queimar no momento que você trava ou destrava o carro Faz a função, então a gente já sabe que tem algum curto Comprometendo essa linha aí, vai ter que descobrir quem é que está causando esse problema aí O Jetta, no caso o Vox Jetta 2014, que é esse modelo de painel aqui Então, carroceria Qual que é a dica que você vai perceber também? Está vendo esses comandos aqui? Que é o comando não, a iluminação do noturno aqui Quando o fusível da trava elétrica Olha lá Ele tem os comandos lá na porta também, né? Fazendo essa direção aqui, no gatilho lá em cima não Quando o fusível queima ele Corta a alimentação até da iluminação Ele vai ficar apagado os botõezinhos Aí você vai vir aqui Vai vir na base aqui interna, que ele fica aqui nessa base aqui Você vai destravar essa tampa Puxando ela Aí, ó Nessa fileira de baixo Nessa fileira de baixo aqui, ó É justamente esse fusível que está faltando Esse aqui, ó Está vendo? Ele é de 30 amperes Vou colocar aqui, ó Vou colocar ele aqui Aí você vai A gente vai ver que ele voltou a acender a luz da trava Olha lá Cadê? Está vendo? Comando de trava ali, ó Na verdade, eu acho que ele é trava e vidro, hein? Olha o botãozinho do vidro ali, ó Deixa eu puxar o fusível aqui de volta É porque como eu estou arrumando a trava elétrica dele Porque justamente estava com problema Também desmontei aqui Raquei a fechadura que estava se tornando fusível E era essa porta com problema Aí eu aproveitei e falei Deixa eu fazer um vídeo, vai Que eu não tenho no canal Vou aproveitar, vou tirar ele aqui Para ver se o vidro para É isso mesmo, ó O vidro parou Também Aí no botãozinho do vidro, ó Apagou Deixa eu colocar aqui de novo Espera aí É que eu não consigo enxergar aqui Porque fica tudo escuro Para colocar o fusível Espera aí Viu? Acendeu? Então ele funciona o fusível também Também protege A alimentação Do vidro elétrico, ó Acendeu o botão Desligou Acendeu Desligou Então é isso aí Espero por eu ter ajudado Com mais esse vídeo Não esquece de compartilhar Nos grupos Joga no grupo aí o link Dá uma olhada no conteúdo do canal Achou interessante Já se inscreve Ative o sininho Na descrição do vídeo Você vai encontrar Nossa localização WhatsApp Orçamento E agendamento de serviço Tem link De Tem bônus Para aplicativo Aí Tem código promocional Tem código com desconto Tem bastante coisa boa Que eu acho que vocês podem tirar proveito Tá bom? Valeu pessoal Obrigado E até o próximo vídeo Fui Obrigado 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 Obrigado